Olha quem foi escolhido, o novo Papa! Ah! E ele é argentino! Novo Papa é argentino e isso prova uma coisa, Deus nunca foi brasileiro. Você vê aí, mais uma vez, é a mão de Deus ajudando os argentinos a ganhar uma disputa. Nesse exato momento eu tenho certeza absoluta que o ex-Papa Bento XVI está pensando Puta, que merda eu fiz com o mundo, meu Deus do céu. A primeira medida do Papa argentino foi excomungar todos os fiéis pentacampeões. É, Marcelo, você achou esse argentino papável? Olha, ali tem que ter fé, viu, filho? Ali tem que ter fé. Agora, Marcelo, repara o seguinte, o nome do novo Papa é Jorge Mário Bergoglio. Jorge, você diria? Jorge. Jorge Mário? Aham. Jorge Mário Bergoglio. E ele adotou... Yes. E o Jorge Mário Bergoglio adotou o Papa Francisco como o nome de guerra. Ah, olha lá. Mas agora você imagina o seguinte, que vai ser Papa Tico. Opa! Marcelo! Temos piadas... Por um ano. Durante um tempo aí. Agora, Papa Tico? É, se a polícia não estiver olhando, não tem problema, né? É o Papa que escolhe o próprio nome, né? Esse escolheu Francisco ou Chico, que em espanhol quer dizer jovem garoto. Papo argentino, você vê, o Vaticano está em crise, está pegando um monte de obra mais barata. O pessoal reclama do Papa ser argentino, mas podia ser pior. Você podia ser argentino. Aplausos